O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu os efeitos da lei que obrigava os hospitais de Belo Horizonte a divulgar dados sobre os abortos realizados na cidade. Os relatórios deveriam ser entregues por unidades públicas e privadas à Secretaria Municipal de Saúde. A decisão do desembargador Wagner Wilson Ferreira atende ao pedido do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal que impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. A lei 11.993 de 2024 foi sancionada em maio. Ela determina que sejam divulgadas as justificativas para a realização do procedimento e a faixa etária e a cor raça da gestante. Estabelece ainda que as informações prestadas pelos hospitais devem estar disponíveis de forma fácil e intuitiva em publicação no Diário Oficial do Município ou no portal da Prefeitura. Na decisão, o desembargador apontou indícios de inconstitucionalidade formal e imaterial. Na avaliação do magistrado, a competência para legislar sobre a divulgação de dados pessoais é privativa da União. Tá aí, João. Tema sempre polêmico, né? Quando a gente fala dessas questões ligadas ao aborto. E esse relatório já tinha realmente dado o que falar. Já tinha muitas críticas em relação a isso também. E é justamente sobre essa questão dos dados pessoais, né? Quando a gente fala de aborto legal no Brasil, a gente fala de vítimas de violência, principalmente, né? Que são, aliás, mais vulneráveis dentro da situação. A gente teve dados recentes da violência mostrando que as principais vítimas de violência sexual são meninas, crianças menores de 14 anos. Então, é um público muito vulnerável que a gente tem que ter muito cuidado. E que a lei precisa ser seguida de forma rígida. Não dá pra ficar inventando outra coisa em cima da lei. Principalmente coisas que ou podem expor, de alguma forma, aquela vítima. Ou podem até abrir uma brecha para que a lei não seja cumprida. Infelizmente, a gente tem visto muitos casos nesse sentido. E considero com preocupação. Eu acho que a gente tem que entender que existe uma lei pra isso e ela precisa ser seguida. e que a própria Constituição já tem, né? Ali o que tem que ser colocado. E essa divulgação de qualquer dado que seja, eu acho preocupante. Carol, é exatamente o questionamento que foi feito ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A exposição dessas pessoas e na maioria delas, como você bem colocou, são adolescentes, né? A gente tem esses dados. Então, esse questionamento foi feito pelo pessoal ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, vale a gente ressaltar essa decisão do desembargador. Ela é monocrática. Então, o mérito da questão ainda vai ser levado para o colegiado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas a decisão, por enquanto, é a suspensão dessa lei aqui em Belo Horizonte. E muita polêmica em relação a isso, Carol. Primeiro, o desembargador coloca aqui a questão da competência, né? Quem teria a competência de determinar esse tipo de divulgação dos dados? Seria da União, segundo o entendimento do desembargador. E na decisão, ele coloca esse ponto também, Carol. Ele coloca que tem, sim, uma preocupação com a exposição dessas pessoas que realizam o aborto aqui na cidade. Então, essa discussão vai continuar, mas, por enquanto, essa lei está suspensa.